Música 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 Mi gado mu na mwilore liwa youtube channel ya wa boyi wam wagiga kwenye togeni noririka ni mwakoyoturela nire Tukuko ro tukiro la moduo the hi hi ugekawi narugano rure da kwenkaridu ariage Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Mas eu sou a sua mãe. Contra o que estou a fazer, O que é isso? Jesus Cristo e Jesus Cristo. Eu estou fazendo a minha vida, e eu estou fazendo a minha vida. Se você fazer a sua vida, eu estarei em casa, e eu estou fazendo a minha vida. Suzan, você está comendo? Eu estou comendo aqui. Eu sou como pai de mãe. Você lhe parece bem. Você é uma mulher muito inteligente. Esse é o seu fúdor. Você é um homem que está muito inteligente. Você é um homem que está com você? Eu sou uma mulher e com a mulher. Você é uma mulher que está com a mulher da sua vida? Isso. Eu sou uma mulher que está com a mulher da Coreia do Rio de Janeiro. Para que o corpo tenha sido feito, Para que essa frente o trabalho. Ela foi perguntada para que presteva o tempo, Mas depois de estar no cliente, E o que você pode ver? O que é que você pode ver? Você pode ver sua casa? Sim, porém, normalmente não está na casa, Nós já pensamos que eles estão aqui, e eu tenho certeza de que eu estou aqui. E aí você já pensou aqui seus amigos. É. Antes de fazer vídeos, vocês vão fazer a gente, Não ademate seus vídeos e eu tenho que fazer isso. Eu estou entendendo, vocês viram aqui? É, eu stampeciei seu pai, com gente, então eu estou fazendo um vídeo, E a gente tem que ver com a minha vida, e a gente tem que ver com a minha vida, e a gente tem que ver com a minha vida. E aí, eu vou fazer isso. Depois de ir lá, ele vai falar. No currículo, ele vai falar. E aí, eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso aqui. Porque isso não tem mais nada. Ok. A minha mãe está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Isso é tudo bem. Você está comendo, eu estou comendo. a matemática com as outras coisas? Sim, a matemática é uma edição, e o que os pais no nosso lugar são chamados, e o que os pais vivem? Sim, você vai conseguir ver o motivo assim não, mas o há este tipo já vim falar com as pessoas ou vão vir a vida ou vão vir a vida? Tem que ver balanças e aqui não vai conseguir E então, o que a gente sabe? O que a gente sabe que é isso? O que você sabe? Você sabe que você sabe que é isso? E ela não tem o que se transforma. E ela não tem o que se transforma. Porque ela não tem o que se transforma. E ela não tem o que se transforma. Você pode transformar nesta travada, porque ela não tem o que se transforma. Você conhece o que a casa queres? Sim, eu tenho que fazer uma casa. Eu não sei se que eu estou falando. Sim, eu confio com a minha mãe. Como você assiste o que você sabe? Eu assisti-me a chamar de rua. Eu assisti-me a rua. Eu assisti-me a rua. Eu assisti-me a WhatsApp. Eu assisti-me a rua. quando não aprende para ele, antes de nos apelhar, já viu o domicilio digneu, não vai ter feito aprendizado. Não vai ter feito. Não vai ter feito aprendizado. Até então. Agora que ele conseguiu data, que não conseguiu. Ele disse que ele não conseguiu dizer que ele estava dentro de casa. Mas eu pedi, porque ele conseguiu fazer fazer um resumo e terrorism. As pessoas estavam estando convidados. Isso mesmo. Que está a janela do mundo. O mundo este todo fica em meeting. E o homem está ficando triste. Eles está ficando agindo. Então, está com uma pandemia. Bom, você está falando, de um vídeo, um que vai ficar esperando. Você está falando sobre esse momento. Você vai ter pressão para aprender a ver o que vai mexer para eliminar eles. Isso é pressão. Fui com essa mudança ao trabalho. Aí o bico de dar o praia o que? Quando a gente vai fazer isso, eu tenho as vendas para fazer um desses slides. Hoje ela estava passando a casa com a casa. Eu tenho a amiciar e não é procurando. Eu tenho a janela fazer esse tiro de caos. Então, eu tenho a ripos que não estão. O que é isso? Você não sabe isso? Porque o que você tem é de fazer isso? Eu acho que é só isso. Eu não sei se você tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Isso é isso. Vamos, aqui você pode não ter um ano passado grande ou menos de um ano? Sim, desde agora, eu tive uma batedora que eram fãs de 2005 na época... quando o ano passado foi fãs de 2019. Quando o ano passado foi que a gente nunca conheceu... em um ano passado, tudo que eu tinha aprendido a seguir. Você vai me dizer, você vai me ver a video da minha vida... Sim, sim, sim A gente tem que ter ido a viver A gente viu que ela se fala Ela não faz o que ela é Ela não faz o que ela faz Por que ela não faz o que ela tem Sim A gente faz isso É o que ela faz A gente não faz isso Porque o que ela faz A gente faz isso Ela faz isso Mas ela faz ela Sim, sim. E aí o que você quer dizer? Então, olha aí. O que vocês são? Você já viu aí no Facebook. Há um vídeo para o seu vídeo. E o que eles vão fazer? Isso. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? É isso aí. O que vocês estão fazendo? Eu estou fazendo o seu filho. e eu fiquei vendo que ele estava aqui no Brasil e ele estava no Brasil. Ele estava no Brasil do Brasil. Ele estava no Brasil como eu. Ele estava no Brasil e não sabia que ele estava atento. Bem, o Brasil estava tudo. Ele estava no Brasil e saiu que ele estava no Brasil e não estava na grillade. Eu já li aquilo. Eu não tenho a existência para eles. Eu não tenho como uma pessoa que está aqui. Quando estou com a Udini, Eu tenho que ver com o PIB. Eu não tenho a existência de um país. Eu tenho que ver com a Udini. Seleza, a gente está fazendo isso? Não, não. Eu tenho que sermos uma pessoa que está migrando. Eu não tenho nada. ele não vai se despedirar e terá um problema com ele. O que o reino é o problema? Então, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. A gente conseguiu. E eu acho que sim, eu acho que está a fazer o que eu fiz. Mas eu não vou dizer, mas eu não vou dizer que é o que eu tenho, mas eu não vou dizer que isso, não vou dizer, Eu não pud Batman não sabia, como besteira manhã e tinha uma peça diferente de seatoria dajora. Cara do Empresa. Sim. Ainda não muda-se aqui? Sim. O Release está a coisa do problema do que eu ا programmer. Sim, eles conseguiam poder buscar no mercador em seu salício, consuming ônibus mijitores e depois disso, Certo. e isso aí vai adicionar a partir do dia? Não, eu não fiz qualquer momento. Não é isso, não tenho nada. Eu adiciono de um prêmio aqui para a gente. Isso aqui, eu fiz uma caminhada, porque eu estou comendo de um prêmio aqui. Você gostou de dizer que isso não existe em de prazer. Você não tem que fazer isso. Bem. Você está em um momento, por que você está se arrumando um problema. Você vai ficar com essa coisa? e o que é atuante? Não. Eu não sou o outro, mas não sou o outro. Mas a gente não conhece o outro tipo Nessas eles não estão aceitando. Então, a gente consegue aceitarei. Porque eu vim aqui, eu não sei se o que eu tenho certo, mas eu tenho que fazer isso. É a minha vida. O que você sabe, é? É, eu tenho aqui. Eu estou aqui aqui para o que eu sou. Nós vamos lá e vamos lá e vamos lá. E a gente tem que ver... Que a gente tá dando pra cá, que a gente tá dando pra você. Isso tudo não pode ter, vamos lá e vamos lá. Queptionou a gente. Que coisa boaITs. E a gente conseguiu uma coisa. Quando eu morro, eu vou ficar na casa. Quando eu morro, eu não morro e não morro. Eu vejo aqui, especialmente para o meu país. Eu vou estar aqui. Você vai estar aqui. Sim, sim. Eu vou estar aqui. Você vai ter esse relacionamento aqui? para que sejam no corpo da proteção. O que você tem? Muito obrigado. Se inscrever na nossa sede de todos os nossos familiares. Próximamente a gente vê que eles já estão no corpo. já que se torne a gente, mas o que ele não é que ele tenha feito. Então, eu não acredito. Mas eu tenho que ser para fazer isso. Então, eu não acredito. Eu perguntei o meu amor. Eu não sei se você gostar? Eu não sei se você gostar de alguma coisa. Eu não sei se você gostar de alguma coisa. Mas você não sabe se eu sou. Eu estou aqui e não estou aqui. Eu estou aqui no YouTube. Eu estou aqui no YouTube. E, eu estou aqui no YouTube. Eu estou aqui e no Facebook. O Instagram, você está aqui, pessoal? Você está aqui na internet? Sim. Você está aqui na internet. Você pode me ajudar a ter que ver com isso? Sim. Quem está aqui no Brasil? Eu não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Quem está aqui no Brasil? Sim. Quem está aqui no Brasil? Quem está aqui no Brasil? Sim. Suzan, você vai fazer isso com você? Sim. Você vai fazer isso? Foi porque eu falava que eu era um novo bom. Eu era assim feliz. Eu era um homem que pegava em uma casa, Eu como ela era um homem que estava alguém que estava sofrendo e não sentia de pedaços. Eu era assim, eu pelo passado tem um homem que tava fazendo. Mas, a mulher que conhece é o nome dele, mas não tem que viver em casa. Sim. E então, as mulheres, como elas estão vivendo? Sim. Temos da sua família. Eu não tenho um filho que não nos conheça, mas não tem que viver em casa. E então, a mulher que vive em casa, não tem que viver em casa. E então, se você está vivendo em casa. Estou com esse caniza? Sim, eu sou uma caniza. Nós estamos comprometendo o pai do deus e eles tem a levantar. O pai não sabe muito e a gente tem que sair de lá. Também é superar o poder. Então, eu tenho que fazer isso. E nós temos que fazer isso, porque nós temos que fazer isso. E aí, o que você quer dizer? Marekira, nitutugeko judge na modua hera, miarekagirua. Koguo, oreja sua ugire, aeri remoto mioshio, die nadogashoke kuehia. Una idhinogo tukira suza na muadhiye nadogashoke kuehia. Marekira, mejoy, roga noru, niruwa fulibia maudu, meri, matato. Ato na modua gega kwa hingire iliokoona ini. Heideginiwega kumomiriria. Ogeikaraga, okeeda kumenya. Roga noru wakeru wakinire hau atia. Nogaki mutaro kamula hedegi, una wedi ya temudu. Kue maudu, tafati gusea. Todono ogeesia bisataisi ikoruo, siyaguile, moko imi maudu mwuri. Nawasawa, nitutuasoke ya gado. Muna utavari la eno ya wabui wamu wagi. Kana YouTube channel hene ya wabui wamu wagi. Itekira kwenye tanagira na idwe. Heide shioone, omu denya wakimia. Shihada vinasura shia hua ime. Nye, zetago jen, wabui wamu wagi. Muna utavari la eno ya wabui wakimia. Muna utavari la eno ya wabui wakimia. Wabui wakimia.